Rio de Janeiro, porque a PM Fluminense anunciou, como o Viga já antecipou agora há pouquinho pra gente, uma ocupação na Cidade de Deus por 24 horas e o Viga vai trazer todos os detalhes pra gente. Por que por 24 horas, Viga? Bom dia. É tempo que eles consideram, bom dia mais uma vez pra você, Colombo, pra Lívia, pro ouvinte e espectador internauta da Jovem Pan, que eles consideram o suficiente para tentar minimamente reorganizar ali a questão da ordem pública na comunidade. O objetivo principal, eu diria, é sempre prender bandidos, criminosos, fazer apreensões, mas retirar barricadas. Cidade de Deus é uma comunidade que fica ali entre Barra e Jacarepaguá, uma área de classe média alta do Rio de Janeiro, mas especialmente Jacarepaguá vem sofrendo, eu diria, há anos com uma guerra permanente, infindável, de um lado traficantes e de outros milicianos que tentam controlar territórios, e território significa o negócio. Mas dentro da Cidade de Deus, há muitas barricadas que são colocadas e retiradas frequentemente, uma espécie de, eu diria, até abuso por parte de criminosos com relação às forças de segurança devidamente estabelecidas. O objetivo é retirar essas barricadas, se possível for prender criminosos, traficantes, e também, é claro, fazer apreensões, principalmente de veículos roubados e furtados, porque imagina-se que a Cidade de Deus seja uma espécie de base na principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que realiza furtos no Rio, no Grande Rio, e ali aconteceria não só o recolhimento desse veículo, mas também o desmanche e a clonagem desses veículos. Como eu disse, é uma comunidade que fica numa área nobre do Rio de Janeiro, comandada pela principal facção criminosa do estádio. Foi até tema de filme com rodagem nacional e internacional. O clima relativamente tenso na Cidade de Deus nesta manhã de quarta-feira, tanto que algumas instituições de ensino e também de saúde ou não estão funcionando totalmente ou estão funcionando parcialmente diante dessa ocupação de 24 horas. E sempre lembrando, né, meu caro Colombo, que segue ali a perseguição, a procura por aqueles beneficiados pelo indulto de Natal que não voltaram ao sistema carcerário do Rio de Janeiro, nada mais, nada menos do que 255, de um total de 1.800 contemplados beneficiados que saíram antes do Natal, deveriam se apresentar no dia 30 de dezembro, mas não o fizeram. Inclusive, o serviço diz que denúncia está pedindo ajuda à população para quem souber do paradeiro desses 255 que foram beneficiados pelo chamado direito de visita periódica ao lar VPL. Meu caro Colombo. Obrigado, Viga. Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio.